Me dirijo mais uma vez em especial a todos vocês comerciantes da nossa cidade. Nós estamos se preparando para que nós possamos fazer juntos com vocês e com todos os itapirenses a prevenção, o ficar em casa, que é o melhor remédio para a gente combater a pandemia coronavírus. Eu peço a vocês, comerciantes, com orientação e juntos com a Associação Comercial e com o Sindicato do Comércio Varejista um pouco de calma, um pouco de paciência, tudo isso vai passar. Eu peço a compreensão de vocês, mas eu, Prefeito Municipal de Itapira, estou seguindo exatamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e a nossa Secretaria, que todos juntos estamos preparando para que nós possamos combater o coronavírus aqui no Brasil. E juntamente ao lado do nosso governador João Dória, com o decreto 64.881, que segue até 7 do 4 a quarentena, não só de Itapira. Eu tenho aqui informações que nós estamos juntos, como o Jimirim, como o Jiguassu e toda a região. Peço a compreensão de todos vocês. Vamos juntos nessa guerra, nessa luta e vamos vencer. Tenho calma. Juntos nós estamos combatendo e nós estamos lutando para vencer e vamos vencer. Tudo isso para que nós possamos salvar vidas. Um abraço para todos vocês. Uma santa semana para todos nós.